PELOS TANTOS CAMINHOS DA VIDA Que um dia um homem ferido, lá no alto do monte erguido, ensinou e mostrou para o mundo que é o amor. Vamos todos seguir de montadas, lado a lado e mãos na entrada, passo a passo seguindo os passos de Cristo Jesus. E unidos por laços fraternos, sol e chuva, verão e inverno, vamos todos cantar outro belo que fale de amor. PELOS TANTOS DAS RUAS VAZIAS Passo a passo seguindo os passos de Cristo Jesus. E unidos por laços fraternos, sol e chuva, verão e inverno, vamos todos cantar outro belo que fale de amor. PELOS TANTOS DAS RUAS PELOS TANTOS DAS RUAS PELOS TANTOS DAS RUAS O que é isso? Pare pra pensar que nada mudou Nem vai mudar se você deixar Sinta no seu corpo marcas de um tempo Que não se passou Nem vai passar Então clame aos céus Deus vem nos ajudar Chame Cristo e diga Você pode me usar Sou instrumento a mais Em suas mãos Pro que der e vier Vou procurar seguir você Pare pra pensar Quando você se propor Para tudo mudar Você mudará É só acrescentar Um pouco de amor O que é isso? É só acrescentar Um pouco de amor É só acrescentar Um pouco de amor Então clame aos céus Deus vem nos ajudar Chame Cristo e diga Você pode me usar Sou um pouco de amor Sou instrumento a mais Em suas mãos O que der e vier Vou procurar Seguir você Seguir você Seguir você Seguir você Eu quero ver Todo mundo se amando Cada vez mais unidos Na terra Nas calçadas Crianças brincando Sem temer O fantasma da guerra De mãos dadas Casais caminhando Com direito a viver E sonhar E seus sonhos Se realizando Com Jesus Sempre a nos guiar E vamos todos Todos as mãos Vamos dar E vamos todos Todos vêm ao cantar E vamos todos Todos a Cristo louvar Cantemos forte E o mundo inteiro Vai escutar Cantemos forte E o mundo inteiro Vai escutar Quero ver Quero ver Todo mundo Se amando Cada vez Mais Unidos Na terra Nas calçadas Crianças Brincando Sem temer O fantasma da guerra De mãos Estão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E ainda hoje está falando aqui No passado falam com Moisés E ainda hoje está falando aqui Faraó queria aquele povo Alvamente na antiga vida E assim ele impediria Possuir a terra prometida Satanás é como o faraó Perseguindo o povo de Israel Mas em nome de Jesus não pode Nos impedir de entrar no céu Dizem as filhas de Israel que marchem É o Senhor mandando prosseguir No passado falam com Moisés E ainda hoje está falando aqui No passado falam com Moisés E ainda hoje está falando aqui E ainda hoje está falando aqui No passado falam com Moisés No passado falam com Moisés Me dê a tua mão e vem comigo Farei contigo a longa caminhada Serei por toda a vida teu abrigo Serei do fim da lida tua morada Terás em mim tua paz, teu leite O bálsamo que acalma tuas dores O amigo mais fiel, mais afetivo Teus passos seguirei por onde fores Eu sou teu jardim com passarinhos Tua roseira sem espinhos Teu alegre despertar Eu sou teu pão, teu vinho, teu caminho Sou Jesus, sou teu paizinho Sou teu Cristo a te guiar O amigo mais fiel, mais afetivo Teus passos seguirei por onde fores Eu sou teu jardim com passarinhos Tua roseira sem espinhos Teu alegre despertar Eu sou teu pão, teu vinho, teu caminho Sou Jesus, sou teu pão, teu pão, teu caminho Sou Jesus, sou teu paizinho Sou teu Cristo a te guiar Eu sou teu pão, teu caminho Eu sou teu pão, teu pão, teu caminho Se eu sei que Cristo é vida, como me calar? Se eu sei que Cristo é vida, como consentir? Que a inércia atômico e aliene o coração Se eu sei que Cristo é vida, tem que haver bem ação Não dá pra se viver, vivendo sem sorrir A vida faz mover, Cristo faz agir Não dá pra se viver, vivendo sem sorrir A vida faz mover, Cristo faz agir Se eu sei que Cristo é vida, posso me entregar Se eu sei que Cristo é vida, posso transmitir A força do evangelho em toda dimensão Não se tem vida, quando não se tem ação Não dá pra se viver, vivendo sem sorrir A vida faz mover, Cristo faz agir Não dá pra se viver, não dá pra se viver Não dá pra se viver, vivendo sem sorrir A vida faz mover, Cristo faz agir Deus procura homens que queiram servir Deus procura homens que queiram lutar Deus procura homens que desejem ir Ir humildemente onde ele mandar Deus procurar Deus procura homens que não cansem de lhe ouvir E que saibam quando falar Deus procura homens pelos recantos deste mundo Nos mais altos montes Nos mais altos montes e nos vales mais profundos Deus procura alguém que por tanto, tanto amar Deixe de sorrir tantas vezes pra chorar Deus procura alguém que goste tanto do viver Mas que se dispõe a morrer Mas que se dispõe a morrer Deus procura homens que saibam dizer sim Deus procura homens que saibam dizer sim Que saibam dizer não Deus procura alguém que queira seguir Seus passos, seu rumo, sua direção Deus procura homens que esvaziem se descer Para se encher da sua unção Deus procura homens Deus procura homens pelos recantos deste mundo Nos mais altos montes e nos vales mais profundos Deus procura alguém que por tanto, tanto amar Não deixe de sorrir Não deixe de sorrir tantas vezes pra chorar Deus procura alguém que goste tanto do viver Mas que se dispõe a morrer Não deixe de sorrir Não deixe de sorrir Não deixe de sorrir Eu tentei seguir o meu caminho Nem satis Nem satisfez Os meus anseios Seguia uma estrada De espinhos Pensando triunfar Pelos meus meios Até que percebi Que estava incerto Quando vi Lá no monte aquela cruz E nela um homem de braços abertos Seu olhar logo me encheu de luz Bem tão emocionado Bem tão emocionado Perguntei Quem era aquele homem Astro Rei No instante uma voz Emanou daquela cruz Não te espantes O meu nome é Jesus Oi, sou feliz Sou feliz Oi, vivo bem Vivo bem Jesus salvou a minha vida Te quer salvar também Oh, oh, oh Hoje sou feliz Até que percebi Que estava incerto Oh, oh, oh Vivo lá no monte aquela cruz E nela um homem de braços abertos Seu olhar logo me encheu de luz Bem tão emocionado Perguntei Quem era aquele homem Astro Rei No instante uma voz Emanou daquela cruz Não te espantes O meu nome é Jesus Oi, sou feliz Sou feliz Oi, vivo bem Jesus Jesus salvou a minha vida Te quer salvar também Oh, oh, oh Hoje sou feliz Hoje sou feliz Hoje sou feliz Hoje vivo bem Vivo bem Jesus salvou a minha vida Te quer salvar também Oh, oh, oh Hoje sou feliz Hoje sou feliz Hoje sou feliz Hoje vivo bem Vivo bem Jesus salvou a minha vida Te quer salvar também Oh, oh, oh Hoje sou feliz Hoje sou feliz Hoje sou feliz Pai do lado Espada na mão Em frente não recue não Passe o vale escuro Siga bem firme Para se arrua Tua esquerda Há sempre maldade A direita Sola e mozão Veja o perigo à frente Seja bem consciente Siga o capitão Meia volta vou ver Vou ver É a voz do general Te mirar É melhor obedecer Sair do caminho ao mar Meia volta vou ver Vou ver É a voz do general Te mirar Vou ver É o melhor obedecer Saí do caminho ao mar Na fila, na trilha Se olho ao mar Vejo o mau grau do viver A frente eu sigo Enfrento o perigo Só tu é quem mais me sustenta Sou fraco, és forte Tu és o meu norte Não vou, não vou me perder Seguindo o mapa tão certo Eu sei estou perto Que hei de vencer Dei a volta eu dei Eu dei Eu dei Pra ouvir o capitão 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 Como é bom vencer Pra receber o galardão Que lindo lhes és Pardado de branco No céu No céu sempre a servir Que doce alegria Viver na harmonia Do coro angelical Que festa alçada Nunca reclamada Nunca reclamada Cristo alegria Total Eu espero Que o grande rei Aleluia Vamos dar Eternamente a cantar Oh 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 Ele é um raio de sol Na minha vida Ele é a rima dos versos Dos cantos Ele é o tema central Que me convida A entoar sempre um hino De louvor a Deus Nada me fará calar Ele é tudo em mim Pois não sou eu que vi Cristo vive em mim Nada me fará calar Ele é tudo em mim Pois não sou eu que vi Cristo vive em mim Ele é o verão tão brilhante Que beleza A primavera que exala Glória e glória Ele é o outono que guarda A minha mesa Ele é o tudo por tudo No meu vida Nada me fará calar Ele é tudo em mim Pois não sou eu que vi Cristo vive em mim Nada me fará calar Ele é tudo em mim Pois não sou eu que vi Cristo vive em mim Pois não sou eu que vi Cristo vive em mim Cristo vive em mim Muito amém Deus me fará calar